Foda Graçasamente Pessoalizando Nossa, que feia! Minha caçadora jamais daria bola pro seu caçador Eu aqui, maior dificultão O que isso vai? O que isso vai? O que isso vai? Ela também é reforçada e tirou certo de mim até boa Eu desci ela Não, por que a chora dele mata? A minha mata, velho O cara tá rompando agora Sato, a Lula, a Bela Tá aí Acertei Tá aí Vébio Vébio Não Ele tava Ele tá chegando naquela Como é que a nome daquela manota? A doença ficou só eu contra eles E procurando eles no mapa Aí... Driba olhando Ó Estão todos ali Música Mas o quê? Nossa Nossa Não é que Pope ta Noooossa Ficou atrás Pai Ficou atrás Ficou atrás Ficou atrás Peraí, mano. Vamos preparar o restão, Elito. Revive, revive ele. Ele vai dar o resto, tá? Não, vai não. Caralho! Se aproxima do corpo dele. Boa! Pra esquerda. Vamos sair. Vamos sair. Não dá, mano. Tem que ir de primária um pouco. Pera aí. Deixa quieta. Tem um pouco roupado. Peguei lá. Ai, filho da puta. Ai, calma. Ai, tá um tiro, cara. Tá uns dois um tiro. Não, um reunido na vida. Calma, vai botar outra cara também. Eu tô rompada, eu tô rompada. Calma. Eu tenho que recuperar. Ele tá perto do rest. Ele tá perto do rest. Você pode tá pegando o rest que ele tá pegando a mim dele. Eita, gente! Eita! Ai, ó. Não, galera. Ai, ó, ai, ó. Linda, linda! Eu tô rompendo. Eita, gente. Esse cara aí, ele gosta. Eu tô rompendo. Ele tá rompendo. Ele tá rompendo. A descrição dele é essa daí. A descrição dele é essa daí, hein? Eita, porra. Eita, porra. É. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Eu vou soltar o púnio. Vem, vem, vem. Vem comigo. E aí É bom Não é bom Eu gosto de perguntar Estou bem NICE Não precisa ter cuidado Isso é ingressante Ai, eu já biolete vai morrer vai checar do lado dele vai matar, vai matar a cara boa morena não, isso faz tudo para a gente de novo esse cara bem boa mas eu não tinha certeza ainda não tinha certeza ainda não tinha certeza vai morrer vai morrer eles chamam-me a walking ghost ainda é tão pura ainda não tenho certeza mas na parte da minha mente eu sei mas na parte da minha mente sei lá, as policiais devem desconfiar mas não pode fazer nada se não pegar tipo o cara está vindo aqui pela força não, calma eu me matei na minha granada eu estava com pistoleira a minha granada me matou eu fui morrer 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 com années eu fui morrer calma, calma tem marido tem marido tem marido tem marido tem marido pode,man Porque você não tem uma em... Oi! Oi! Nossa! 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 Pode não desgrata rita Matei Ele reviveu umas depois Meu Deus Caçador Ah não, a gente tá descendo Bum, moleque Não, posso abrir Oh, eu peguei a transgressora Mas não tem bastante Não, não Não, não O cara me mandou O Avisson me mandou a foto Que tá de capa agora Nossa gente Peraí, peraí, peraí Não puxa Não, não puxa Deixa eu botar uma das três Legal Que bom que ela tá fazendo Desenvolvendo os olhos Que delícia Tá, que cara Tá brilhando muito Ah, tem que ir a saia Que outra, pra lá E a peste Sai, cara Não, não 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 Ai, que bom Não E aí E aí E aí E aí E aí E aí